Os dois irmãos de 22 e 32 anos que se apresentaram aqui na Delegacia de Homicídios de Maringá assumiram uma tentativa de assassinato que aconteceu na noite da última terça-feira no Zardim Universo, aqui mesmo em Maringá. Eles alegam que estavam sendo ameaçados pelo rapaz que foi atingido com um tiro na cabeça. Apesar da região ser preocupante, ele foi socorrido consciente e orientado até o Hospital Santa Rita, onde, de acordo com as últimas informações, permanece internado. Aqui, acompanhado de um advogado, os irmãos entregaram, inclusive, a arma que teria sido usada no crime, um revólver calibre .32. Nós conversamos com eles. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a casa que eles moram foi furtada pelo indivíduo baleado, que passou, depois do crime, a ameaçá-los de morte, dizendo que mataria tanto um quanto o outro. E isso fez com que eles ficassem receosos. Foi quando, então, o jovem de 22 anos teria tomado a decisão de comprar a arma de fogo. Na última terça-feira, o irmão mais velho teria se encontrado com esse suposto autor do furto em um bar, num Jardim Universo, onde ali teria ocorrido, portanto, mais uma discussão e, segundo os irmãos, uma ameaça. Quando voltou à casa, contou, então, para o irmão mais novo e os dois decidiram procurar por esse indivíduo. Foi quando encontraram ele na casa de amigos, na Rua Universo. E ali teria acontecido pelo menos cinco disparos de arma de fogo, sendo que um atingiu este rapaz. Eles confessaram, né, que é a prática do ativo de homicídio, né, agora eu vou analisar com calma para ver se é necessário uma representação por prisão preventiva ou não, né, mas, por si, pelo menos o homicídio está esclarecido. Agora a motivação, a gente está checando, né, para ver se bate a versão dele. E agora eu vou avaliar sobre a necessidade de uma representação por prisão preventiva ou não. E agora eu vou avaliar sobre a necessidade de uma representação por prisão preventiva ou não.